O Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, o CETIC de Alcanena, está a disponibilizar um vasto conjunto de serviços às empresas do seu setor e não só. O mais recente programa chama-se Vale Inovação e é um apoio que permite às empresas acederem a fundos do CREM com incentivos a fundo perdido que podem chegar aos 75% do investimento. Esta ferramenta foi criada no âmbito do CREM, portanto tem grande importância para as empresas desenvolverem determinados serviços que em condições normais não, por vezes, têm alguma relutância em avançar e o CREM, no sentido de incentivar precisamente o recurso a estas áreas mais tecnológicas, criou esse programa. Para o efeito foram qualificadas determinadas entidades que reuniam condições para o efeito, quer em termos de recursos técnicos, meios humanos. O CETIC é uma destas entidades certificadas e já está preparado para atuar em várias áreas. Estamos a falar de inovação em processos, desenvolvimento tecnológico, mas também noutras áreas, como seja a certificação de empresas, por exemplo, implementação de sistemas de gestão da qualidade, a ISO 9001, ou na área do ambiente, a ISO 14001, também a segurança e higiene do trabalho, e, inclusive, também estamos qualificados para a área alimentar, portanto, com a implementação de sistemas de segurança alimentar, incluindo também a ISO 22000, portanto, que é uma matéria nova, que só muito recentemente, nos últimos dois, três anos, é que tem vindo a ser mais aplicada pelas empresas, mais da fileira agroindustrial, depois também outras matérias, como o ambiente, portanto, tudo, que são soluções de tratamento a nível ambiental, tomada de medidas de diversa natureza, portanto, o campo ambiental é um campo muito vasto, onde nós temos também, reunimos boas competências ao longo de todos estes anos de funcionamento, quer com meios técnicos, com apoio da retaguarda de laboratórios, próprios, naturalmente, portanto, devidamente acreditados em todas estas áreas, portanto, quer no que toca em fluentes, ou resíduos, ou emissões gaisosas, de chaminés, ou ruídos, de modo geral, ruído em ambiente de trabalho, ruído emitido para o exterior pelas empresas, mas também na implementação de diversas soluções de tratamento ambiental, portanto, quer a nível de hectares, ou de resíduos, envolve estas matérias, e há mais uma também, que é bastante atual, que é a área da eficiência energética, portanto, nós temos feito também diversos trabalhos de auditorias energéticas, depois com sugestão de medidas a implementar pelas empresas, no sentido da poupança energética, de introduzir alterações, ou substituição de equipamentos, por vezes com altos consumos energéticos, motores elétricos, lâmpada, e iluminação, a própria iluminação nas fábricas, nas empresas de modo geral. Passados vários anos da implementação deste projeto no STIC, o balanço que é feito é muito positivo. Temos tido um bom nível de adesão das empresas, nós já fizemos, neste momento, temos mais de 100 empresas já, que recorreram a este apoio, portanto, que é um apoio de bom nível, temos que reconhecer, portanto, trata-se de 75% de apoio a fundo perdido, naturalmente, isto já não é propriamente novo, só que está a assumir cada vez mais importância, junto das empresas, e nós temos tido uma atividade bastante de bom nível, ao longo destes 3, 4 anos, que temos desenvolvido este serviço. Um outro importante e recente serviço prestado pelo STIC, é o apoio à salvaguarda da propriedade industrial, porque para inovar, também é preciso saber cuidar da marca e da tecnologia em que se investiu. O STIC está reconhecido pelo INPI, que é o Instituto Comissional da Propriedade Industrial, como um GAPI, portanto, um Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial. Para isso, nós apoiamos as empresas no desenvolvimento de toda a temática que tem a ver com as marcas, com o registro de patentes, porque são ainda áreas que as empresas ainda não dão muita atenção. e nós facilitamos que elas incentivamos a que façam esse registro, acaucelando a propriedade daquilo que eles desenvolveram. Porque não é bom nós desenvolvermos, empenharmos, investirmos no desenvolvimento de produtos ou de marcas, e depois vir alguém de fora a apropriar-se. Portanto, para isso, há que acaucular. Para apoiar todo este processo de registro de marcas e patentes, o STIC desenvolveu também um estudo de inteligência tecnológica. Foi feito esse levantamento de todas as patentes que estão registradas nas diversas áreas tecnológicas ligadas ao setor. Compilámos toda essa informação e numa brochura que distribuímos pelas empresas. Isso é possível fazer também noutros setores da atividade. Portanto, estamos a trabalhar junto de algumas empresas nesse sentido. Se quer inovar e preservar a mais-valia dessa inovação, agora já sabe que pode contar com a ajuda do STIC. As candidaturas para o Vale Inovação estão a decorrer até o início de fevereiro, enquanto que o apoio à propriedade industrial é um processo que vai decorrer durante todo o ano de 2012.